Olá, tudo bem? Eu sou a Luessa Santos. Sou Débora Vendresi. E no vídeo de hoje vamos falar pra vocês da importância de ter um termo de confidencialidade antes de falar a ideia da sua startup pra qualquer pessoa. Então fique atento nesse vídeo que esse é o tema do vídeo de hoje. Você já teve alguma ideia e teve medo de compartilhar? Existem algumas ferramentas que podem ser utilizadas pra evitar qualquer tipo de problema relacionado a isso. E um grande exemplo disso, né Débora, é o termo de confidencialidade. Antes de você ir pra uma reunião pra abrir a ideia do seu negócio, você pode levar esse documento formalizado e pedir a assinatura da outra parte, pra que assim você tenha segurança que aquela ideia não será utilizada para outros fins que não a negociação que você está iniciando com o parceiro. É importante lembrar que essa segurança feita na primeira reunião, ela já serve para as próximas negociações. Você vai apresentar um produto, vai apresentar alguma ideia pra alguma pessoa que está interessada em comprar ou até mesmo te ajudar a comercializar. A partir dali que já está assinado o termo de confidencialidade, todas as outras informações vindas daquela negociação já vão estar protegidas naquele termo. Então era isso. Se você tem mais alguma dúvida, deixe seu recado aqui no nosso vídeo, mande um e-mail e não esqueça de acessar as nossas redes sociais. Até o próximo vídeo.